Conversei com a Secretária Municipal de Saúde, a Maria Angelina Zuc, que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A Secretária de Saúde é quem está à frente do Comitê. O Comitê vai se reunir amanhã para discutir este assunto. Vamos ouvir o que a Secretária disse a respeito deste novo horário do TOC de recolher. Primeiro, quando nós analisamos o decreto do governador, ele realmente tem procedência em razão do aumento do número de casos. Alguns municípios já com a sua saúde em colapso mesmo, com falta inclusive de leitos de UTI. O município de Três Lagoas, ele tem uma situação um pouco diferenciada. Então, nós estamos discutindo com os segmentos, principalmente os envolvidos, com esse novo decreto, em que pese para eles esse TOC de recolher às 22 horas. Na terça-feira, nós estaremos reunidas com o nosso comitê, para que a gente possa discutir e reorganizar conforme o decreto. Lembrando que existe uma possibilidade, se caso o município quiser fazer de forma diferenciada, em estar fazendo uma justificativa junto à Secretaria de Estado e ao comitê que responde pelo programa do prosseguir. Na avaliação da senhora, secretária, é o momento de realmente voltar atrás, pôr o pé no chão por conta desses aumentos de casos, embora Três Lagoas não tenha uma situação como na capital, ou a senhora entende que realmente é um momento de cautela e tem que pôr o pé no fio? É um momento de cautela para o mundo todo, na verdade, mas também a gente pode ter alguma flexibilização neste sentido. Então, nós vamos aguardar o que realmente será discutido e como o comitê faz a sua opção, ou se acrescenta alguma coisa a mais, porque de repente também dentro nós temos outras propostas de outras coisas que a gente também pode estar fazendo neste momento para alerta a toda a nossa população. É um momento onde nós precisamos da colaboração de todos, das empresas, do nosso comércio, das indústrias, do serviço público e principalmente da população. Secretária, apesar de Três Lagoas estar com grau tolerável, diariamente tem se registrado casos de Covid e números altos. Inclusive o município já chegou a 50 mortes nos últimos dias, algumas mortes. Isso não é preocupante? Os casos não têm aumentado, apesar de estar no grau tolerável? Vamos lá. Na verdade, nós temos um acumulado de casos, que pega desde o mês de abril, de 1º de abril até agora. Mas se você observar em relação ao número de casos, ele acaba mantendo o que vem ocorrendo nas últimas semanas. Então, a gente não teve. Nós tivemos um dia que nós tivemos 40 casos, depois ele volta a cair. 18, 17, 2, 19, 20. Então, é bem variável. Quando você consegue separar isso por semana, a gente vê que a gente ainda está em um patamar mais ou menos homogêneo por semana. Nós não tivemos esse aumento, sim, muito rápido em termos de unidade hospitalar, que é o que mais pesa, né? A questão de pacientes em UTI. Nós temos pacientes de municípios aqui do entorno na UTI e a gente vem mantendo esses números de UTI até o momento. Mas isso não preocupa também? Se outras cidades aumentam o caso, não tem espaço, não tem leitos disponíveis, esses pacientes não acabam vindo para Três Lagoas, não pode haver uma superlotação? Na verdade, quando a gente trata de Covid, é uma coisa muito complexa. O que você tem estourando numa semana, dentro de 10 dias, ele pode ter uma outra situação. Mas a preocupação, ela existe desde o mês de fevereiro, quando nós tivemos o primeiro caso no Brasil. Então, o município de Três Lagoas não foi diferente dos outros e não será diferente também dos outros. Por isso, nós tomamos as medidas semanalmente e podemos ir flexibilizando de acordo com o perfil do desenvolvimento da doença no nosso município. Por isso, nós tivemos uma situação um pouco diferenciada dos outros municípios. Enquanto no início, alguns municípios não tomaram medidas restritivas, nós iniciamos com medidas bem severas, bem restritivas, para depois ir flexibilizando aos poucos. E é claro que se for necessário, a gente de novo faz as restrições. Por isso, enfatizo, nós precisamos trabalhar junto, serviço público, empresas, indústria e principalmente a população. Ana, população é o melhor fiscal que nós temos. Agora, nesse período festivo, você vai a compras. Se a loja está cheia, retorne no outro momento, porque ela vai ter mais de 10 horas aberta para atender o consumidor. Então, esse consumidor, ele que tem que avaliar qual é o melhor lugar para ele fazer compra, qual é o melhor horário, enfim, ele é o nosso melhor fiscal. A respeito dos testes, secretária, continua sendo feito? Tem bastante teste? Tem teste disponível para todos? Em relação aos testes, tem teste disponível para todos. A nossa procura pelo RT-PCR é bem mais baixa do que nós tivemos aí no mês de junho, julho, agosto, né? Estamos com o patamar bem baixo e a maioria acaba sendo de empresas que fazem teste rápido, como triagem mesmo para os seus trabalhadores, né? Mas eles estão disponíveis no mesmo quantitativo que tínhamos anteriormente. Agora, a gente pode dizer que estamos numa segunda onda, mas que as pessoas já não estão mais acreditando, já não aguentam mais essa situação, porque a gente vê ainda muita gente sem máscara, né, secretária? O que nós podemos falar, olha, é que há muitos meses está todo mundo restrito no seu ambiente ou no seu ambiente de trabalho também, que você trabalha bem restrito, ou restritos nos seus domicílios, quem não trabalha fora de sua residência, quem não está fazendo um trabalho remoto. E esta expectativa do Natal e do ano novo, que muitas pessoas acharam que a gente já estaria retornando à normalidade, fez com que muita gente começasse a relaxar no seu cuidado. E a gente observa que vem aí uma segunda onda, que estamos já no meio da segunda onda, em níveis mundiais mesmo, mundial mesmo, né? E isso, então, faz essa contraponto em relação ao que está ocorrendo no momento. Então, o momento é de alerta para todos, não é de relaxar, a pandemia, ela não acabou. Pelo contrário, este vai ser o momento de maior enfrentamento. Então, talvez será até maior do que quando nós tivemos no início. E por isso, precisamos, sim, manter firmes. Falta muito pouco para acabar este ano. Então, a gente tem que se manter firme para evitar que as pessoas adoeçam ou mesmo que vão a óbito.